Charles Dubronque diz que é o anti-jogo de Khabib e diz também que é o único que pode nocautear McGregor. Eu sou Daniel Fernandes, aqui do canal Universo das Lutas. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like e acione as notificações para que todas as vezes que a gente postar algum vídeo, você venha receber. Charles Dubronque, querido, é um brasileiro que vai lutar agora nesse sábado no UFC São Paulo contra o Jared e ele está se promovendo. Parece que Dubronque percebeu que só alcança alguma coisa no UFC aqueles que se promovem na organização. Nós vemos aí, por exemplo, o Sonny, que não lutava nada, na minha opinião, e enfrentou o Anderson Silva duas vezes na disputa de título e também John Jones. Perdeu as duas, mas ele era um falastrão, conhecido como falastrão, vendia demais as suas lutas. Infelizmente, no UFC não é muito pela sua técnica, não é muito por ser bom naquilo que faz. Ele precisa promover as lutas, ele precisa saber vender as lutas. E Dubronque disse que é o único que pode vencer Khabib, lá nos pesos médios, campeão dos pesos médios. E eu acho que ele tem razão, porque é o único que ele não tem medo de ir para o chão, é o único que não vai ter medo de derrubar o Khabib, não vai ter medo de ficar por baixo do campeão. E ele pode, sim, com o seu jiu-jitsu, muito bem afiado, vencer o campeão da categoria. Inclusive, Dubronque, ele é o maior finalizador do UFC, acima até de Royce Grace. E eu acredito aí que com essas habilidades, o brasileiro, ele pode, sim, finalizar Khabib. E também disse que pode nocautear McGregor, é isso aí. McGregor, um dos maiores nocauteadores também da organização. Dubronque disse que pode também nocautear McGregor. McGregor vende demais as suas lutas, suas lutas é sempre um caminhão de dinheiro. E ele está aí, se promovendo aí, para quem sabe, disputar o título ou ganhar uma luta grande aí, para que ele possa aí encher os seus bolsos. Parabéns, Dubronque, e muita sorte aí no UFC São Paulo, que você possa vencer a sua luta e realizar uma das maiores lutas que você já realizou em toda a sua vida, ok? Esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e fique com Deus.